Aprenderam o jogo, é isso mesmo, confira aí. O local funciona como a escola da modalidade. Tem professor, raquete e bola à disposição dos atletas. A quadra recebe cerca de 50 alunos diariamente. A diferença é grande do tênis para o beat. Raquete, o tamanho da raquete, bolinha que não tem pressão. E não machuca, né? Porque na areia não tem impacto nenhum. Aos 76 anos, seu Armando mostra que técnica e disposição física não podem faltar no beat tênis. O aposentado vem bater a sua bolinha três vezes toda semana. Eu vi o pessoal treinando aqui, eu falei, isso aqui vai melhorar muito o condicionamento físico da gente. Então eu falei com o professor, ele falou, pode vir aí. E melhorou bastante mesmo. O beat tênis pode ser disputado sozinho ou em dupla. Se jogar com uma pessoa em cada lado da quadra, a dificuldade é maior. Pode jogar de dupla ou de simples. De simples a quadra é menor e de dupla é maior. O beat tênis é o equilíbrio perfeito entre atividade física e lazer. O esporte ganhou destaque no período pós-pandêmico da Covid-19, em que modalidades ao ar livre foram as primeiras a serem liberadas do isolamento. Hoje, o Brasil é a segunda maior potência da modalidade, ficando atrás apenas da Itália. Com tanta gente escolhendo esse esporte, por que não fazer uma tentativa de entrar em quadra? Ele está com duas saquetes, vai ficar com uma, me entregar a outra e resta saber o que vai acontecer. Se eu vou passar vergonha, isso é um detalhe, né, Chiclete? Eu acho que não, viu? Vamos ver, vamos ver, eu vou tentar. Em pé. Em pé, né? É, tudo em pé. Esse detalhe aqui. Aí, em pé. Tem que enfrentar, chegar e começar, não ter vergonha, não ter nada, vem e faça que faz bem. E aí, você já praticou essa modalidade? Gostou ou não? Olha que vem aí, gente, se popularizando, né, em todas as idades, como nós vimos aí na matéria, né? Muito legal, eu gostei. Vamos tentar fazer um...